É isso mesmo. E agora a gente vai te fazer um alerta. Presta atenção, são golpes aplicados em agências bancárias. Os golpistas se aproveitam principalmente dos idosos. Eles acessam as contas das vítimas e realizam saques, deixando essas pessoas no prejuízo. Nas imagens divulgadas pela Polícia Civil, é possível observar a movimentação suspeita dos dois acusados dentro da agência bancária. Um deles aborda uma idosa, oferecendo ajuda para utilizar o caixa eletrônico. A vítima confiou na oferta e seguiu as instruções do indivíduo, colocando sua biometria na transação bancária. Em um determinado momento, o golpista alegou que o caixa eletrônico não estava funcionando corretamente e orientou a idosa a se dirigir a outro terminal sem encerrar a sessão no primeiro caixa. Enquanto ela se deslocava, um segundo homem aproveitou a sessão aberta no primeiro caixa eletrônico e realizou um saque de aproximadamente R$ 2 mil. A Polícia Civil deu início às investigações para identificar os dois suspeitos envolvidos nesse caso. A delegada, à frente das investigações, alerta sobre os cuidados redobrados que as pessoas devem tomar em situações como essa, principalmente os idosos. No dia seguinte, ela registrou o boletim de ocorrência aqui e fez os trâmites administrativos para conseguir diminuir o seu prejuízo financeiro e, a partir de então, iniciamos as investigações com solicitação de imagens e seguimos na tentativa de identificar a pessoa que a gente já tem. Ela é individualizada, falta apenas identificar. Nas ruas, não é difícil conhecer histórias parecidas. O seu Augusto é taxista e trabalha em frente a uma agência bancária no bairro do Telégrafo. Já ouviu vários relatos de golpes. Vamos dizer, a pessoa vai lá dentro, dá um cartão, quando chega aqui, não consta o dinheiro dele. Tem senhoras aqui que vai, quando sai daí, sai chorando. Presto atenção muito porque eles estão usando o golpe do chupa-cabra, que é a coisa que quando a gente mexe o cartão, o cartão trava e não quer sair. Então, eu tomo esses cuidados todinho e sempre peço a ajuda do funcionário da Caixa para executar a transação. De acordo com a polícia, a colaboração de todos é essencial para prevenir fraudes. As pessoas podem denunciar através do DISC 181, denúncia anônima, não precisa se identificar. E também podem comparecer na delegacia de polícia, registrar seu boletim de ocorrência, caso tenha sido vítima. E caso não tenha sido vítima, mas tenha alguma informação relevante, basta também comparecer à delegacia. Ou caso não queira se identificar, entrar em contato através do DISC 181. Obrigado. 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 Obrigado.